Música O projeto da LDO 2021 foi o tema da audiência pública realizada pela Câmara com o objetivo de colher sugestões da população para a proposta que apresenta uma prévia do orçamento da cidade para o ano que vem. Participaram do encontro os membros da Comissão de Economia e Finanças José Dimas, Roberto do Eleven e Sérgio Camargo, além dos vereadores Ciborgue e Marcão da Academia. Também acompanharam o evento técnicos da Secretaria de Finanças da Prefeitura que apresentaram informações sobre o projeto para a população. Bom, acho que a Câmara Municipal cumpriu a sua função, a Comissão de Economia também. Eu quero agradecer a toda a equipe da casa que preparou esse evento. Apesar da pandemia, nós seguimos todas as orientações da Organização Mundial da Saúde e todos assinaram um termo de responsabilidade nesse momento. O que a gente quis é garantir a presença e a participação popular nesse momento tão importante para a nossa cidade, que é a preparação do orçamento para o próximo ano. Summa importância as pessoas terem participado, a Comissão de Economia terem propiciado a participação popular nessa audiência. Nós estamos aí numa pandemia, todo mundo tendo que montar de regra, usar máscara, álcool gel, afastamento, mas é importante para nós estarmos perto da população, conversando olho no olho, para que a gente possa realmente sentir aquilo que a população está passando na nossa cidade. Como o encontro foi realizado durante a pandemia de coronavírus, uma série de medidas foram adotadas, como a aplicação de distanciamento mínimo de dois metros entre os participantes, o uso obrigatório de máscara, a disponibilização de álcool em gel nas dependências do Legislativo, além de um limite máximo de 50 pessoas para a participação presencial. Para ampliar o alcance da audiência, o encontro também foi transmitido ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo. Quem participou da audiência contribuiu com uma série de demandas e a maior parte dos pedidos apresentados foi para melhorias nas regiões sul e leste, com foco na saúde, além de sugestões para a região central. Para a zona sul, um dos inscritos morador do Jardim Interlagos, pediu a ampliação da unidade básica de saúde do bairro e a realização de serviços de manutenção pública. Já para o bairro Jardim Sul, foi sugerida a reforma de praças, revitalização de vielas, recapeamento do asfalto e a instalação de academia ao ar livre. No Jardim Satélite, as solicitações foram para o reparo de encanamentos e reforma da UBS. Na Zona Leste, as reivindicações foram para a instalação de um hospital de clínica para a região. Outras solicitações incluíam a regularização fundiária de alguns loteamentos, a instalação de um novo PEV em um posto policial, além da sugestão de consulta popular para a instalação de um projeto habitacional na região que tem registrado aumento populacional. Já para a região central, houve pedido de ampliação do albergue municipal instalado no bairro Monte Castelo com a oferta de atividades recreativas e profissionalizantes ao internos, além de recapeamento para algumas ruas e calçadas. Um dos inscritos também sugeriu corte nos gastos públicos para o próximo ano, como maneira de diminuir os impactos econômicos da pandemia de coronavírus. Além da participação presencial, o Legislativo ainda criou uma ferramenta virtual para colher sugestões da população para o projeto da LDO 2021. As demandas podem ser enviadas em um protocolo disponível na página especial sobre a LDO, que fica no site da Câmara. O prazo para enviar a sugestão online vai até o dia 4 de junho. Ainda é possível protocolar a sugestão pessoalmente no setor de expediente da Câmara. Todas as demandas, tanto aquelas apresentadas na audiência, como os pedidos virtuais ou protocolados pessoalmente serão analisados pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara. A partir de agora, a Comissão de Economia começa a se reunir para uma nova etapa. Nós recolhemos aqui todas as indicações, todos os pedidos da comunidade. Recebemos também, através do site da Câmara, mais de 30 indicações. Então, nós vamos estudar nas nossas reuniões de que maneira incluir essas indicações, esses pedidos na lei que está para ser votada na Câmara. Eu fiquei muito contente e feliz porque os participantes colocaram as suas sugestões bastante pontuais, claras e objetivas. Muitas delas deverão ser encaminhadas para a lei do ano que vem. E outras já poderão ser, quem sabe, orientadas ao poder público para o seu devido atendimento. A LDO é uma base do orçamento do município para o ano que vem. Ou seja, nela estão apontadas as metas e prioridades que irão nortear as ações financeiras da prefeitura no próximo ano, como os investimentos e gastos. De acordo com o projeto elaborado pela prefeitura, a estimativa para 2021 é de uma receita de R$ 2,7 bilhões para o município. Como a pandemia de coronavírus pode causar reflexos na arrecadação da cidade, esse número pode sofrer alterações. Segundo a prefeitura, a expectativa é que o nosso município tenha queda de 10% na arrecadação do ICMS e baixa de 5% a 7% no ISS. O que a gente viu durante o mês de março, quando a gente completou o projeto, foi que isso, que o PIB principalmente, ele desabou. Então nós já trabalhamos com 1,7% que foi apresentado. Claro que no decorrer do ano, se a gente tiver impactos maiores, nós vamos ter que revisar esses números, não só aqui na Câmara, quando o projeto vem para emendas, quanto na LOA, na Lei Orçamentária Anual do próximo semestre, onde nós vamos ter os números bem apurados, da questão do PIB, da questão da inflação, entre outros.